Saúde, polícia, economia, política, educação, prestação de serviço, RCN Notícias. RCN Notícias. Olá, muito bom dia, segunda feira, dezoito de dezembro de dois mil e vinte e três, seu primeiro noticiário está no ar, é o RCN Notícias. Vamos aos destaques de hoje, BR dois meia dois, considerada a rodovia da morte, entre os trechos de Três Lagoas a Campo Grande. Tempo, Três Lagoas, é por quatro, pelo quarto dia, até perca as palavras, é a cidade mais quente de Mato Grosso do Sul. Ontem, quarenta e oito graus, foi a sensação térmica aqui na nossa cidade. Araúdromos regionais de MS passam por estudo técnico. Período de pré-matrícula na rede estadual de ensino começa em quatro de janeiro de dois mil e vinte e quatro. Seis horas e trinta e três minutos. Eu vou com o destaque do repórter Emerson William. Olá, muito bom dia pra você que está acompanhando o RCN Notícias. Hoje nós vamos falar sobre depredação de patrimônio público. Saiba quanto a prefeitura está gastando por mês para restaurar bens danificados. Já já você acompanha mais detalhes. Tá certo, Emerson, obrigado. Daqui a pouco também tem uma entrevista com o secretário da Sejuvel que avalia as competições esportivas aqui em Três Lagoas. E a prefeitura realiza hoje a entrega das escrituras pelo programa de regularização fundiária. Seis horas e trinta e quatro minutos aqui comigo na bancada, meu amigo de sempre, Antônio Luiz, bom dia. Bom dia, Israel, bom dia também. A você que está ligadinho aqui no RCN Notícias, começando a semana junto com a gente. Sobreviveu? Opa, tranquilo. Não derreteu? Foi de boa, foi de boa. Rapaz. É, foi de boa sim, né? Estava debaixo de dezesseis graus ali, na temperatura controlada. Que que é isso, meu amigo? Não, não tem jeito, gente. Ontem, aqui em Três Lagoas, os termômetros registraram quarenta e um ponto nove. É, mas... Quarenta, vou repetir pra que vocês... Quarenta e um ponto nove. Três Lagoas, pelo quarto dia, foi a cidade mais quente de Mato Grosso do Sul. Não dá pra colocar a cara fora, não. Meu amigo impressionante. Daqui a pouco a gente... Vamos primeiro acompanhar a previsão do tempo pra hoje. Depois a gente volta nesse assunto sobre fritar ovos na Avenida Eloy Chaves. Vamos lá. Confira aí a previsão do tempo. As altas temperaturas prevalecem nesta segunda-feira em Mato Grosso do Sul, mas ainda há possibilidade de pancadas de chuva na região leste do estado. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 26 e a máxima poderá chegar a 40 graus. Em Paranaíba, a mínima é de 24 e a temperatura máxima de 39. A aparecida do tabuado registra a temperatura mínima de 25 graus e a máxima de 38. Inocência tem mínima de 24 e a máxima de 37. Em Água Clara, a temperatura mínima é de 25 e a máxima deverá ser de 38 graus. Pois é, senhoras e senhores, seis horas e trinta e seis minutos pra gente dar início nesse bate-papo. Antônio Luiz, tempo agora, os termômetros registrando agora. Neste exato momento, Israel. Ó, não vou nem mais se assustar, cara. Tá. Diga lá. Já começamos a segunda-feira com 27 graus de temperatura. Eu confesso que achei que ia ser um pouco mais alto, mas estamos aí, no 27. Na sexta-feira, quando nós apresentávamos o RCN Notícias, estava 29, neste mesmo horário. Exato. Hoje, 28 graus, inclusive, o Water Channel, uma... Pelo aplicativo. Exatamente. Muito bem, senhoras e senhores, pelo quarto dia consecutivo, Três Lagoas é a cidade mais quente de Mato Grosso do Sul. Ontem, a temperatura foi de 41,9, com sensação térmica de 48 graus. Tá bom pra você, Totó? Hum, que delícia, né? Bom, pra quem estava às margens do Rio Sucuriú, às margens do Rio Paraná, ou com uma piscininha em casa, aproveitou. Agora, aqueles que não têm esse acesso, sofreu muito com essa onda de calor. Brincar de banho, banho de mangueira. Também. Pois é, vai ser o jeito disso. Pois é. Pra suplir, porque essa média que você disse aí, é uma média tirada na sombra. Na sombra. Que a sensação térmica é 5 graus mais ainda. Na sombra. E essa onda de calor ainda vai se prevalecer aqui em Três Lagoas, até quinta-feira. Muito bem. É o que prevê a meteorologia. Pra hoje, temos aí, novamente, aí, a previsão de 40 graus, né? E aí, aquela, a gente fica na expectativa também, dessas pancadas de chuvas em áreas isoladas que venham pra refrescar. O problema, meu amigo, é que na sexta-feira, isso, ele chega, ele já estará entre nós. Sabe de quem eu estou falando? O verão chega na sexta-feira, e isso aí já é uma, em tempos de spoiler, né, Totó? Já vem mostrando, fala, olha, tô chegando. É, já mostrando um pouquinho de como será. E é por aí vai. Aí, o problema é que no verão, amanhã é quente, calor, abafado, à tarde, aquela pancada de chuva, e aí, esquenta ainda mais. Clima bem típico de verão. E o pessoal já tá comentando aqui nas redes sociais, né, agora é hora de lembrar das árvores, né? Pois é, agora todo mundo lembra das árvores. Pois é. Aquela árvore mal podada por causa das folhas. E é justamente ela que dá uma amenizada nessa onda de calor, seguro, inclusive a temperatura, mas, meu amigo, enquanto a gente vê aí as pessoas só podando e não plantando, vamos ter que sofrer aí as consequências desse calorão. E essa onda de calor que começou na quinta-feira da semana passada, tem a previsão até quarta-feira, aí na quinta volta a temperatura normal, e na sexta-feira teremos ele, o verão, entre nós. Que venha. Que venha o verão. Já estamos com o couro meio acostumado, já. Já pensou? É, ué. Uma temperatura desse jeito. Pois é. Bom, ainda falando do tempo, né? A previsão indica tempo estável com predomínio de sol e variação de nebulosidade devido à atuação de uma alta pressão atmosférica. Porém, não estão descartadas as pancadas de chuvas em áreas isoladas no período da tarde, como eu mesmo já disse aqui. Clima típico de verão que começa na próxima sexta-feira. Para hoje, são esperadas aí entre as temperaturas entre trinta e sete e quarenta graus, inclusive também fica o alerta aí para a umidade relativa do ar, que deve ficar entre quinze e trinta e cinco por cento. Ou seja, tempo muito seco, o alerta para os idosos, o alerta para as crianças, cuidar, cuide, né? Da hidratação dessas pessoas que precisam aí. E você também, não esquece de tomar água. Um detalhe, ontem pela manhã, quando eu fazia minha caminhada, eu notei aí uma cena que me chamou atenção. O quê? O cuidado que nós devemos ter também com os nossos amiguinhos pet, principalmente os cachorrinhos aí abandonados de rua, né? Ontem tinha um caramelo me seguindo ali, rapaz, ele estava com sede. Até eu passei em frente a cada mulher que estava lavando a calçada. Falei, dona, impressa pouca mangueira, não, pode tomar aqui. Falei, não, é para mim, não. Era para o cachorrinho, rapaz. Estava com sede. E ele estava com sede. Estava com sede. Poxa, se nós humanos, se a gente imagina os pets, não é mesmo? Então, cuidado aí com essa onda de calor aqui em Três Lagos, que deve durar aí até quarta para quinta-feira, essa onda de calor aqui em Três Lagos, que castiga e castiga muito. Por falar em calor, só estou esperando aqui o Alfredo se posicionar, eu já quero perguntar para ele, né, que está nas ruas de Três Lagos, essa sensação térmica de quarenta e um ponto nove ontem, Alfredo, a cidade mais quente de Mato Grosso do Sul e agora nesse exato momento aí no centro de Três Lagos. Bom dia. Olá, bom dia, Israel, bom dia, Antônio Luiz e a todos que nos acompanham nessa manhã de segunda-feira. Já começa quente, abafado e o mais incrível ontem, Israel, a hora que eu saí da Rádio Cultura, durante a apresentação do programa Domingo na Fronteira, eu vou falar a verdade, me deu vontade de voltar e trabalhar até às cinco da tarde, seis horas, a hora que o sol fosse embora, porque o vapor quente que saía do asfalto fazia a sensação térmica ficar ainda pior. Além de termos o dia quente, abafado, aonde tem asfalto, porque as árvores, antigamente tínhamos aqui em Três Lagos bastante árvores frondosas, como pé de sete copas, entre outras árvores maiores. Agora a maioria é esses oiti, que o pessoal pode ali deixar tudo pequenininho, bonitinho, em frente às residências. Só que isso aumenta a radiação solar no asfalto, que faz aquecer o asfalto e ficar ainda mais quente. Então tivemos aí um dia bastante caloroso de ontem para hoje, madrugada, levantei umas três vezes durante essa madrugada, estava bastante quente, estava bastante elevado aí o calor durante a madrugada e amanhã já começou quente, provavelmente teremos um dia de temperaturas altas. Para quem trabalha no sol quente, exposto ao sol, vai ser necessário aí cuidar tanto da hidratação, como também fazer um remanejamento de horário. Vemos muitos trabalhadores da construção seguindo durante o período da tarde, aí trabalhando, exposto ao sol, assentando o tijolo. É preciso o pessoal fazer um remanejamento do horário para evitar de sofrer aí algum mau surto por conta dessa temperatura alta, porque hoje o dia promete ser mais um dia de recordes as temperaturas. Já que Transagúas é pelo quarto dia consecutivo à cidade mais quente do estado do Mato Grosso do Sul, pode se preparar que hoje teremos aí o quinto dia, porque se amanhã já está com essa temperatura alta, poucos ventos, é provável que teremos uma tarde daquele jeito, Israel. Muito bem, Alfredo, pois é. Só espero que esse calor não tenha esquentado os ânimos do pessoal que gosta de aprontar. Como é que foi aí o final de semana no setor policial, Alfredo? Então, Israel, parece que esse calor inibiu o pessoal que, bom, lá não deve ter um, lá no presídio não deve ter um ar-condicionado, não tem ar-condicionado, então o que que eu vou fazer nesse calor lá dentro? Inibiu o pessoal de cometer crimes graves. Felizmente, não tivemos ocorrências de tentativas contra a vida e apenas aquelas ocorrências rotineiras que são derivadas do álcool, o que seja a violência doméstica, perturbação da tranquilidade, que foram bastante. Teremos que fazer aí uma matéria especial sobre a perturbação da tranquilidade, porque tem um pessoal que acha que o bairro inteiro é obrigado a escutar a música do cidadão. Então, tivemos aí bastante ocorrências desse cunho, mas o que chamou a atenção, Israel, foram os mandados de prisão. Eu vou começar contando de uma aqui na sexta-feira, por volta de 1h45 da manhã, quando a força tática fazia rondas pelo bairro Santa Rita e na rua João Dantas foi encontrado um rapaz que estava sentado na calçada. Rapaz esse que, ao perceber a aproximação da viatura, levantou e tentou disfarçar. O homem foi abordado, revistado e com ele não foi encontrado nada. Após uma checagem no nome dele, os policiais descobriram que o mesmo era foragido da justiça. A justiça de Brasilândia havia detenido esse homem, a DEPAC, Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, aonde foi apresentado o policial e segue preso à espera de ser transferido para aquela cidade, aonde será apresentada a justiça. Horas depois, já durante o dia, no sábado, o pelotão de trânsito da Polícia Militar foi chamado para comparecer na rua Apareceu Camargo, aonde teria acontecido um acidente. Durante o levantamento de informações das partes envolvidas nesse acidente, entre um ciclista e um motorista de carro, o homem de 50 anos, que dirigia um veículo Fiat Strada, acabou preso após os policiais checarem o documento dele e verem que o mesmo estava comandado de prisão. O homem recebeu voz de prisão, foi levado para a DEPAC, apresentado ao plantão policial e já segue na carceragem da primeira DP, aonde será apresentada a justiça e transferido ao presídio de segurança média. E ainda durante a noite, durante uma abordagem de trânsito ao motorista alcoolizado, os policiais do pelotão de trânsito acabaram descobrindo que um dos condutores que estava sendo fiscalizado, estava comandado de prisão e o mesmo acabou também indo parar na primeira delegacia de polícia civil Israel. Caramba, Alfredo, daqui a pouco você volta então com mais notícias do setor policial. E por falar, e por falar no incômodo, além da pessoa colocar o som no último volume, além de incomodar não só a vizinhança, os vizinhos, é de um péssimo gosto musical. É de um péssimo gosto musical. Eu digo por isso, meus amigos, porque ninguém é obrigado a ter um gosto similar ao seu. Claro. Há quem gosta de rock, há quem gosta de samba, há quem gosta de sertanejo, só que o gosto é seu. Então você pode ouvir uma música, pode dentro da sua residência, no seu carro, mas desde que não incomode, próximo. Quero ouvir no último volume? Compre o fone de ouvido. Até eu ir pedir para você, Alfredo, Alfredo, Toto, já que você está na tela e mostrar um fone de ouvido, de repente as pessoas não conhecem, esse que está atrás de você aí é mais aí, ó. Olha só, para você que está nos acompanhando pela TVC e pelas plataformas digitais, contra um fone de ouvido desse aí, esse aí, inclusive, é muito bom. Dá uma qualidade sonora incrível. E aí, meu amigo... Dá para você aumentar o volume. Nossa, até você estourar os tímpanos e aí procurar o atendimento lá na UPA, né? Estoure seus tímpanos à vontade, mas dentro do fone de ouvido, para que você não incomode as pessoas, porque é chato. Muito chato. E acho que engraçado é que ele resolve incomodar as pessoas naquele horário inconveniente. Meia-noite, uma da manhã, três da manhã. Gente, pelo amor de Deus, existe, existe em todo município, horário do silêncio. Segunda a sexta e o final de semana até meia-noite. Mas o incômodo é em qualquer horário, tá? Não tem essa coisa do limite. Ah, a partir das dez é para não fazer barulho nenhum. A lei diz o seguinte, do sossego, é, se você incomodar, você já está errado. Nossa. Qualquer horário, qualquer horário. Mas tem uma máxima que eu acho maravilhosa e que tem toda razão. Quanto maior o volume, pior o gosto musical. Incrível isso. É. É incrível mesmo. Bom, vamos aguardar então a reportagem, né, do nosso amigo, do nosso repórter Alfredo, né, para trazer esses encontros, porque realmente é chato, desagradável e muito. E você que gosta de som automotivo, eu também acho legal, bacana, você que gosta de um som potente no seu carro. Mas, poxa, escuta lá, lá longe. Não aqui no cenário, Bernson. No fundo do aeroporto, eu acho que não mora ninguém lá. É um lugar joia, né, pra fazer. Pra você ficar lá, sozinho, lá no som torando no doze. Ó, pode. Seis horas e cinquenta minutos, vamos falar de aeroportos. É isso. O estudo técnico começou a ser realizado em aeródromos regionais de Mato Grosso do Sul, para avaliar a viabilidade, concessão e a elaboração de planos diretores de funcionamento. O trabalho de campo da consultoria já começou e tem previsão de que os estudos de pré-viabilidade sejam concluídos em um ano. As atividades tiveram início na semana passada, onde estão sendo avaliados vinte locais, visando eventuais concessão de aeródromos regionais e planos diretores. Abre aspas. Temos um plano aeroviário de duzentos e cinquenta milhões de reais, garantidos para investirmos nos aeródromos do estado. Um estudo como esse faz o levantamento de viabilidade e possibilita a aplicação de recursos corretamente, onde é necessário de fato, caso não alcance números favoráveis para a concessão, esses estudos vão servir para investimentos com recursos próprios nesses aeroportos. que são extremamente importantes regionalmente, disse o secretário de infraestrutura e logística, Hélio Pelufo. Então, na fase de estudos para a concessão, os aeroportos de Três Lagoas, Paranaíba, Cacilândia e outros onze aeródromos aqui no estado. O estudo tem como objetivo identificar a vocação de cada aeródromo regional, tendo no estado. Após a conclusão, a gente vai saber qual região tem vocação turística para uma avaliação mais executiva, comercial e com isso vamos acelerar o crescimento das aviações aqui na região mais afastada da capital e trazer agilidade no transporte. Isso impacta na economia, geração de emprego e com certeza todos os ramos da sociedade. Fecha aspas, disse aí, declarou, Derek Hudson de Souza, que é superintendente viário e coordenador de transporte aéreo da Secretaria de Estado, Infraestrutura e Logística. O mapeamento tanto dos aeródromos privados quanto públicos identificará a dinâmica de cada aeroporto e resultará no levantamento de possibilidades de concessão ou parceria público-privada, a PPP. Além de levantamento direcionado ao aeródromo, o município também faz parte do estudo que vai identificar a vocação de cada região. Então tá aí então o estudo que vai mostrar aí a vocação aqui de Três Lagos já possa antecipar que é um turismo, né? Um turismo mais relacionado aos negócios, pessoas que vêm aí os grandes executivos para a visitação das nossas indústrias. A BR-262, uma das principais rodovias federais do Brasil, é a nona maior rodovia do Brasil. No entanto, no trecho que ela corta Mato Grosso do Sul, ela é considerada uma rodovia da morte pelos inúmeros acidentes fatais que ocorreram nesta rodovia. Confira a reportagem. Mais um acidente com mortes aqui na BR-262, aqui no nosso estado. Cinco pessoas que perderam a vida nessa BR-262, mais um acidente na BR-262. Acidente gravíssimo entre um carro e uma carreta nas imagens que a gente tá vendo na BR-262. Os inúmeros acidentes ocorridos na BR-262, no trecho entre Três Lagoas a Campo Grande, lhe rendeu um triste apelido, Rodovia da Morte. E tudo isso se explica nesses casos. 6 de julho de 2023, Reinan Vieira Verdugo, de 48 anos, conhecido como Paraná, morreu carbonizado em um acidente registrado no quilômetro 174 da BR-262. Luiz Antônio Calil, de 76 anos, foi a segunda vítima fatal do mesmo acidente no quilômetro 174 da BR-262. O acidente aconteceu nas proximidades do posto Mutum, entre Ribas do Rio Pardo e Água Clara, e envolveu três caminhões e dois carros. 18 de setembro de 2023, uma mulher morreu em grave acidente envolvendo um veículo de passeio e uma carreta tritrem na BR-262, próximo ao distrito de Arapuá. 4 de dezembro de 2023, Josemar da Silva Lopes, de 37 anos, morreu quando o veículo que ele conduzia bateu de frente a uma caminhonete, na BR-262, no município de Água Clara. 8 de dezembro de 2023, as imagens de um circuito de câmeras flagram o momento exato em que uma carreta atropela um idoso que estava numa motocicleta na BR-262, no perímetro urbano de Três Lagoas. O motorista da carreta seguia pela rua Alexandre Abrão e fazia uma conversão para a BR-262. A vítima foi identificada como Hélio Augusto Claudino, de 63 anos. 14 de dezembro de 2023, Tatiane Martins Lima, de 28 anos, técnica de segurança do trabalho, morreu em um acidente na BR-262, na cidade de Ribas do Rio Pardo. O carro onde a jovem estava, fez uma conversão na rodovia e colidiu de frente com uma carreta tritrem. A mulher morreu na hora. O motorista segue internado e o estado dele é grave. Vítimas que perderam as suas vidas em uma rota que não recebeu nenhuma melhoria no decorrer dos anos. E com mais veículos transitando pela BR, é bem provável que mais pessoas percam suas vidas na rodovia da morte. A BR-262 foi inaugurada no ano de 1969. Ela corta o Brasil de leste até o oeste. Em muitos trechos, é assim, passa em áreas urbanizadas e desde sua inauguração é uma autopista mais perigosa do Brasil. A BR-262 é a principal rota de escoamento da produção de Mato Grosso do Sul e com o crescimento das florestas na região leste do estado, mais carretas bi e tri-trem circularão pela rodovia. Os próprios motoristas admitem que a BR-262 é perigosa. Muitas vidas ali ceifam, né, diariamente, mês a mês ali, parece que o governo aí não está muito preocupado com isso, não, né? O trecho mais perigoso da BR é justamente de Três Lagoas a Campo Grande. São 330 quilômetros de tráfego intenso de caminhões, ônibus, carros de passeio e as carretas bi e tri-trem que levam toneladas de eucalipto para suas indústrias. Na semana passada, em visita a Três Lagoas, o governador Eduardo Rídeo explicou que já pediu para o governo federal que repassasse a responsabilidade da BR-262 para o governo de Mato Grosso do Sul, como explica o governador. Cobrei do presidente, conversando com ele, do governo federal, tenho falado com o ministro Renan sobre a BR-262 e a BR-267. Aí a gente está numa negociação deles delegarem ao estado esses dois trechos e nós podermos concessionar. Então é uma discussão que está em andamento, bem evoluída. Nesse primeiro semestre de 2024, a gente tem uma definição final disso. Nós queremos assumir e para que tenha investimento nessas rodovias. A BR-262 tem sua extensão em Mato Grosso do Sul de 683 quilômetros. Começa na ponte do rio Paraná de Visa com o estado de São Paulo e termina na fronteira com a Bolívia em Corumbá. Enquanto a concessão da BR-262 não sai do papel, mais pessoas colocam suas vidas em risco. Como pontua o motorista de tritrem, Claudinei Costa Assunção. É perigoso, né? Bem perigoso, o acostamento bastante, assim, andaram colocados com um acostamento lá, mas bem estreito e já vários acidentes, né? Ali constantemente, nós trabalhando na madeira principalmente, uma rodovia muito perigosa. E neste período de férias, o fluxo de veículos deve aumentar e por isso os motoristas precisam estar atentos e evitar a imprudência, um dos principais fatores para que acidentes ocorram, como explica o motorista César Souza Lisboa. A gente liga tudo esses fatos ao índice de velocidade e cansaço, né? A imprudência também vem ao caso, né? Porque a velocidade está ligada em tudo isso aí, né? A velocidade e o cansaço físico do motorista. Pois é, meus amigos, estamos às vésperas do recesso de Natal, férias escolares, mais pessoas devem utilizar a BR-262 aí para viajar e aí fica o alerta de todo este problema que nós noticiamos durante o ano de 2023. Ao vivo comigo, Alfredo Neto, porque temos mais cenas de imprudência na BR-262. É isso mesmo, Alfredo? Isso mesmo, Israel. Infelizmente, até conseguirem fazer aí a duplicação dessa rodovia e olhe lá que é bem complicado, que a maioria das rodovias que estão passando para essa ativa privada, elas estão ficando apenas com terceira faixa. Dificilmente estão ganhando aí uma pista adicional. Infelizmente, veremos cenas de caminhões forçando a ultrapassagem, carros em excesso de velocidade, outros com motoristas inexperientes segurando o tráfego. O porquê? A maioria desses caminhões que utilizam a BR-262, Israel, eles hoje têm um excesso de peso ali que há tempos atrás não existiam. Então, fica difícil o motorista de um caminhão conseguir segurar um caminhão com 70 mil quilos numa descida. E é necessário aí que os motoristas têm esse discernimento de que, às vezes, um caminhão desse, ele não vai segurar 80 km por hora. Então, é preciso o motorista do carro que está indo à frente desenvolver um pouco mais de velocidade, por mais que ultrapasse esses 80, mas que abram a brecha para não ser empurrado por um caminhão que, de repente, possa faltar o freio ou simplesmente andar colado na traseira de outro caminhão ou de carros. O porquê? A estrada está cada vez mais movimentada. A BR-262 ganha cada vez mais trechos com veículos e isso vem causando aí um certo termor para quem mora em Três Lagoas, Água Clara e Ribas do Rio Pardo por conta do que, além dos caminhões que fazem o trajeto com carga de Três Lagoas a Campo Grande ou simplesmente abastecendo as fábricas, tem aqueles que vêm de Água Clara a Três Lagoas para fazer compra ou os trabalhadores que saem de Três Lagoas e Água Clara para irem trabalhar em Ribas do Rio Pardo. Então, esse trecho ganhou um acerto acrescento no movimento de carros, ônibus e caminhões e, é claro, precisa de um estudo e precisa da atenção dos motoristas porque o show de irregularidades aumenta conforme a proporções de veículos cresce nessa rodovia, Israel. Tá certo, Alfredo. Show de irresponsabilidade. Vou até pedir para o Alfredo, para o Totó, novamente colocar as imagens. Essas imagens que vocês estão acompanhando pela TVC e também pelas plataformas digitais, é um caminhão que força a ultrapassagem em faixa contínua. Isso aí, meus amigos, não é um dia ou outro, não. Isso é recorrente todos os santos dias na BR-262, principalmente nesse trecho de Três Lagoas a Campo Grande. Olha só, o motorista que vinha na pista contrária joga a luz, dá a sinalização e, mesmo assim, o caminhoneiro não tá nem aí. Não tá nem aí e segue pela contramão forçando a ultrapassagem. É ou não é um show de irresponsabilidade, de imprudência. Eu até gostaria de já pedir aqui novamente, eu estou com o Jornal do Povo da edição desse sábado, onde diz aqui que o DENIT vai fechar, né, com defensa metálica os pontos críticos da BR-262, principalmente aquela parte onde nós noticiamos da rodovia, da onde morreu ali aquele motociclista na sexta-feira, logo pela manhã. Então tá aqui a matéria, né, assinada pelo Sidney Cardoso, onde mostra que lá será fechado novamente, tá na na edição dessa semana do Jornal do Povo, a reportagem. Deixa eu só pegar aqui um trecho aqui da da reportagem. O primeiro trecho que deverá ser fechado será na BR-262, próxima à rua Alexandre Abrão, na Ranufo Marques Leal, que dá acesso ao bairro Jardim Doze Pês. É justamente naquele cruzamento, onde é proibido, é proibido, e as pessoas forçam a passagem ali, né, criar até um canteiro, mas é proibido ali, ali. E onde morreu o idoso de 63 anos, lá vai ser o primeiro ponto onde eles vão colocar ali o guardrail, né, ou a defensa metálica, como é que vocês querem chamar, mas lá vai ser interditado pra ver se as pessoas aprendam a utilizar aí o acesso correto. Ah, mas é rápido. Não é. É proibido e tem que seguir a legislação. Pedestre, motociclista, motorista, seja carro pequeno, ônibus, enfim, tem que seguir as orientações. E a gente tá aqui novamente, a edição do Jornal do Povo deste sábado, que traz, né, essa informação que o DENIT vai fechar aí com defensas críticas, com os pontos mais críticos da BR-262, principalmente aqui na área urbanizada de Três Lagoas. Sete horas e quatro minutos, daqui a pouco a gente volta com o Alfredo, já com uma entrevista ao vivo com o presidente do CIN de Varejo, que vai falar aí desta primeira semana de horário estendido do comércio e hoje mudança no horário novamente, hein? Estende mais uma hora. É já, já. Apoio Hospital Auxiliadora. Cento e quatro anos de cuidado com a vida. Cicobi Metalcred, a cooperativa financeira que cresce junto com você. Estoque materiais de construção. Na Avenida Capitão Olinto Mancini, três mil quinhentos e sessenta e cinco. Três Lagoas Solar, referência em instalação de placas solares. Formline, móveis planejados, sob medida pra você. E da Terra, sua imobiliária em Três Lagoas. RCN Notícias. Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde, o cartão auxiliadores do bem. Seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família. Ele conta com toda a estrutura do Hospital Auxiliadora. Descontos em consultas médicas, exames de imagem, laboratório, procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações de enfermaria, UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família. Atendimento vinte e quatro horas todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo telefone vinte e um zero cinco trinta e cinco zero um ou WhatsApp vinte e um zero cinco trinta e cinco zero zero. São mais de trinta anos fabricando móveis e renovando todos os dias o compromisso em produzir da melhor forma possível o que há de mais belo e atual no mercado de móveis planejados. A Formline conta com uma equipe apaixonada por criar os melhores móveis, com dedicação ao prazo de entrega, design e matéria-prima certificada no mercado. Resultam em ambientes fascinantes. Formline Móveis planejados. Sob medida especialmente para você. Conheça o loteamento Jardim dos IP5. O loteamento possui infraestrutura completa com asfalto, esgoto e iluminação em LED. Parcelas a partir de quinhentos e quarenta reais e lotes a partir de trezentos e sessenta metros quadrados. Com acesso ao futuro contorno rodoviário. Realização da terra e imóveis. Quer saber mais? Ligue para 67998740029. Esta é mais uma sessão da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Tem muita coisa em debate por aqui. Fiscalizações, apresentação de projetos de lei e tudo que vai para votação a gente acompanha ali naquele telão de forma totalmente transparente. E você sabe, o que acontece aqui reflete aí fora na vida de cada cidadão. Desde grandes projetos de infraestrutura, como as novas rodovias e a rota bioceânica, que impactam toda a logística e desenvolvimento do nosso Estado. A atenção com o meio ambiente e a proteção dos recursos naturais. A evolução dos serviços públicos, como a educação, saúde, segurança e lazer. Passando pela luta das coletividades, até a conquista de direitos individuais. A Assembleia está com as portas abertas, mas você pode acompanhar tudo pela sua casa, pelas plataformas e redes sociais. Está esperando o que? Moderna. Próxima. Nossa. Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Estado do Pantanal. RCN Notícias. Sete horas, oito minutos dessa segunda-feira, 18 de dezembro de 2023. Na semana passada, o comércio de Três Lagos, né, deu pontapé no horário especial para as vendas de Natal. Nesta semana, o horário se estende em uma hora a mais. E é para as ruas de Três Lagos que nós vamos agora com o repórter Alfredo Neto, que traz aí um balanço desta primeira semana. Alfredo, bom dia. Com você. Olá, bom dia, Israel. Bom dia a todos que nos acompanham novamente. É claro, chegando o final de ano, época de aquecer as vendas. Não é só o calorzão que vai ficar aí deixando quente as pessoas, não. É hora de aquecer também a economia. Sabe por quê? É porque é época de Natal, de presentear quem gosta. E é claro, é época de aquecer o mercado, porque assim abre-se as oportunidades de emprego. E com ele eu vou falar que é quem está à frente dessas empresas que vai trazer oportunidades para mão de obra e também para bons negócios. Suede, primeiramente, bom dia. E qual a expectativa para esse horário estendido de épocas festivas de Natal? Bom dia. Realmente, nós estamos na última semana antes do Natal. A expectativa é excelente. as pesquisas do nosso Instituto de Pesquisa da Fé Comércio também mostra que nós teremos um Natal bem aquecido esse ano. E estamos na expectativa de vender bastante, de segunda até domingo, né? Porque nós trabalharemos também até domingo. Então, essa semana que antecede Natal certamente será uma semana de muitas vendas, onde nós teremos o nosso centro da cidade completamente lotado, de consumidores, de clientes, procurando, verificando o preço, comprando os seus presentes. E isso nos alegra muito, porque, afinal de contas, nós já vimos nessa semana que passou, uma semana bem movimentada. E isso, geralmente, precede um bom Natal para nós e esperamos que isso se realize. Suede, a gente vê que, apesar da pandemia, a cada ano vem aumentando um pouco mais a movimentação na área central, nessa época de Natal. Agora, com o horário estendido, sem aquelas restrições e, é claro, o calor também acaba auxiliando, né? Sim, as pessoas procuram sair de casa, né? Para se refrescar, porque dentro de casa, geralmente, é muito quente. E dizer que nós estamos em um ano em que nós não, que nós estamos sem pandemia. E a expectativa nossa é a retomada total da atividade econômica no comércio, neste ano de 2023, justamente por conta disso. Então, nós esperamos que, até dezembro agora, nós consolidemos a atividade comercial em seu pleno vapor, né? E nós, assim, teremos, como consequência disso, um 2024 também bem produtivo para todos nós. Suede, as empresas hoje, elas têm essa autonomia de poder fazer a negociação com os funcionários para alguns horários, como final de semana, domingo, entre outros. Qual que está sendo aí a demanda dessas empresas? Qual que está sendo a visão, a expectativa? Elas estão fazendo um bom acordo com os funcionários? Está tendo uma boa aceitação por parte desses colaboradores? Bom, primeiramente, neste final de ano, nós tivemos as contratações temporárias e nós tivemos até dificuldade de encontrar mão de obra, principalmente mão de obra qualificada. E isso nos gerou um pouquinho de transtorno. Mas o mercado está aquecido e nós estamos necessitando de qualificar e de termos mais mão de obra disponibilizada. Com relação à negociação, já existe na nossa própria Convenção Coletiva de Trabalho as especificações, aquilo que deve ser pago como hora extra, como excedente. Mas aquelas empresas que tenham funcionário e queiram trabalhar também nos dias em que o comércio é fechado, é feito, é dada a possibilidade para se fazer um acordo excepcional de trabalho. Então a empresa vai lá, escolhe os funcionários, conversa com eles, faz um requerimento com assinatura, com a consonância dos funcionários, com a anuência deles. E esse requerimento é levado ao sindicato patronal. Nós apresentamos ao sindicato laboral e assim nós homologamos esse acordo excepcional de trabalho em dia de feriado, em dia de domingo, para que as empresas consigam atender os seus clientes. E assim nós termos também facilidade para os clientes comprarem seus produtos. Três Lagos é uma das poucas cidades em Mato Grosso do Sul em que permite o trabalho nos feriados e domingos. O que é excepcional, lembrando sempre que a liberdade econômica diz que nós podemos trabalhar no dia e hora que quisermos. Isso é excelente, Três Lagos está dando exemplo por conta disso. Agora, Suede, para quem pegou o 13º, está lá guardadinho na mão, montar coçando para poder goiabar na área central, poder fazer a aquisição dos presentes já antecipados. Qual será os horários de atendimento e os dias para aqueles que já estão antevendo as compras na Talinda? Bom, hoje, segunda, até sexta-feira o comércio ficará aberto até as 22 horas. No sábado nós teremos também o horário estendido e no domingo nós também abriremos. Então nós temos de hoje até domingo para que as empresas estejam à disposição dos consumidores. Os consumidores com esse horário terão a possibilidade de escolher seus presentes com bastante tranquilidade. E aí, na segunda-feira, Natal, nós não abriremos. E na terça-feira, o comércio voltará a funcionar ao meio-dia, como é de praxe, em Três Lagos. Então, Israel, para aqueles que estão nos acompanhando e já está com o décimo ou com aquela poupança em mãos, esperando a expectativa do horário estendido do centro para vir à noite, aproveitar a decoração natalina. O clima é um pouco mais quente, aonde as pessoas ficam até mais tarde na rua, tomando sorvete, aproveitando, passeando pelas lojas. Hoje começa o horário estendido para as pessoas poderem fazer bons negócios aqui na área central, Israel. Com a informação... Alfredo, vou só fazer um recado aqui, de golpe, já te aciona aí, com mais notícias e informações do setor policial. A frase, se é oficial, é gov.br. Essa frase é do diretor de tecnologia de informação do DETRAN, o Departamento Estadual de Trânsito, Robson Alencar, que alerta as pessoas para os golpes que estão ocorrendo na internet, utilizando, inclusive, o nome do DETRAN. A principal dica é para não cair em golpes que são comuns nessa época do ano. Fundamental buscar canais oficiais. Sempre olhar o domínio que hospeda o site para ver se é um domínio oficial. Se for oficial, será gov.br. Então, se você receber uma mensagem falando que é do DETRAN e não tiver o gov.br, fique esperto que pode ser golpe. Nenhum site do governo tem o final .com. Então, qualquer que seja o site do governo, sempre será gov.br. E nessa época do ano, geralmente aumenta o número de golpes, utilizando o nome das instituições públicas. Pois é feito o envio da correspondência para o pagamento de IPVA pela Secretaria da Fazenda, por exemplo. No caso do DETRAN, em janeiro de 2024, serão enviadas correspondências para os proprietários de veículos que estejam com mais de três taxas de licenciamento em atraso. Caso o cidadão fique em dúvida, poderá atestar a veracidade das informações por meio de consulta no site. Meio detran.ms.gov.br Ao longo de 2023, o DETRAN-MS alertou para três tipos de golpes diferentes. Um deles foi sobre a falsa autoescola, com a orientação de consultar a lista de autoescolas credenciadas, que fica disponível no site do DETRAN. Outro caso foi o alerta para o golpe do recurso de multa. E ainda os golpes que envolvem negociações de compra e venda de veículos. 7 e 17, vamos agora falar de vandalismo, principalmente nos parques públicos de Três Lagoas, onde a prefeitura até coloca lá a benefício da população, mas vem aí o vândalo e acaba estragando tudo. Reportagem do Emerson William. Quem passa pelos espaços públicos não deixa de perceber alguma coisa danificada. Casos de bens públicos depredados são registrados semanalmente em Três Lagoas, de acordo com o Poder Executivo. Para o vigilante Adão Neto, a prefeitura, que é responsável pela manutenção de espaços públicos urbanos, está fazendo a parte dela em deixar a cidade organizada. Então, a prefeitura faz a parte deles, mas só que tem muita gente que não gosta da benfeitoria, né? Tem muita gente que gosta de ver só a coisa quebrada, estragada. Mas a prefeitura, sim, tem que fazer a benfeitoria para ficar bonita a cidade. Para quem vem de fora ver a beleza da cidade, né? O William é assistente de atendimento e se mudou há um ano para Três Lagoas. Ele conta que a cidade está bem organizada, mas se preocupa com os casos de depredação. Para ele, quem comete este ato deveria ser punido. Ah, eu acho que quem danifica o patrimônio tinha que ser penalizado, né? Tinha que ser preso ou sei lá. Porque não é só para uma pessoa o ambiente, né? São para todos. São todos que a gente paga os impostos, que é distribuído tudo para a gente fazer, para ficar melhor o ambiente para a gente, né? Não só para um. Já existe punição prevista em lei para quem atenta contra patrimônio público municipal, estadual ou federal. A pena para quem comete este crime, como tipifica o Código Penal no artigo 163, é de seis meses a três anos de detenção. Bancos, lixeiras, árvores e brinquedos são os principais alvos de depredação. O número está tão elevado que a Prefeitura já conta com uma equipe especializada para restaurar os bens públicos danificados. O foco de depredações tem se concentrado na região central da cidade. Mais recentemente, a cidade do Natal tem sido alvo de ataques dos vândalos, como afirma o secretário de administração, Gilmar Tabone. E as pessoas, elas não se contentam em tirar uma foto que apareça essa imagem no fundo. Eles querem entrar dentro daquelas árvores gigantes. Só que vamos lembrar, gente, é um material delicado. Aquele material não suporta esticar, puxar, pendurar e eles arrebentam. Então, assim, uma coisa que é para ficar bonita, acaba estragando. A gente tem colocado segurança, ou seja, estamos aumentando o custo. Nós temos segurança em todos os locais onde temos a decoração. Na praça, lá na cidade do Natal, lá na fonte, estamos colocando que as pessoas estão indo tomar banho lá, estão brincando. Então, a gente está fazendo isso lá na cascata, né? Estamos fazendo isso para tentar segurar. Por mês, de acordo com a pasta, as despesas causadas por bens destruídos por atos de vandalismo chegam a custar 40 mil reais aos cofres públicos. Isso sem contar a cidade do Natal, que foi recém-inaugurada e já custou mais de 100 mil reais em reparos devido aos danos causados por terceiros. O secretário afirma que a contratação de vigias para todos os espaços públicos pode chegar a meio milhão de reais e ainda não ser o suficiente, pois muitas vezes não conseguem conter a invasão de grupos no local. A solução estudada pela prefeitura tem sido a instalação de câmeras pela cidade, um projeto que deve se iniciar no ano que vem. Nós já estamos implantando um projeto, né? Nós vamos fazer um projeto novo, estamos trabalhando nisso na construção do termo, que é a contratação de uma empresa para ampliação desse sistema de monitoramento que nós temos na cidade. Hoje nós temos um sistema que a gente trabalha em conjunto com a polícia militar, que são 36 câmeras, que vive dando problema porque foi um sistema construído no passado, o sistema já é um pouco ultrapassado, então agora nós estamos fazendo uma contratação nova, que é um sistema que deve ter cerca de 200 câmeras espalhadas em Três Lagos, monitorando isso o tempo inteiro. É triste, né? O vandalismo, né? Nesses locais públicos, inclusive com dinheiro seu, tá? Só para deixar bem alerta, tudo isso é construído com o seu dinheiro, ou seja, é você pegando o seu dinheiro e jogando fora. É muito triste, né? Essa situação. 7h22, Totó, tem um recado do Ministério das Comunicações. Pois é, vocês estão sabendo que o novo PAC do governo federal, que é o maior programa de investimentos do país, já chegou aqui no Mato Grosso do Sul, é ele que vai melhorar a sua vida, do seu vizinho, do seu filho, e a economia da cidade, pois o novo PAC garante emprego, garante inclusão, desenvolvimento para o nosso estado, mas aí você me pergunta, como? É simples, eu te respondo agora, com a construção do contorno de Três Lagos e o aumento da capacidade e segurança da BR-262, entre Alto Caracol e Porto Murtinho. É mais gente trabalhando e garantindo melhorias nas estradas, mas não para por aí, não. Tem ainda ampliação do aeroporto de Dourados, mais cuidado com a saúde, com a ampliação dos hospitais universitários de Campo Grande e também da Grande Dourados, além de internet para mais de 1.300 escolas e milhares de moradias do Minha Casa Minha Vida. Quer saber mais o que o novo PAC está realizando no Brasil? E aqui no Mato Grosso do Sul, é só acessar o site gov.br barra novo PAC. Lá tem tudo o que você precisa saber. O novo PAC é o Brasil no rumo certo. Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Israel. Muito bem, 7 horas e 23 minutos, Totó. Foi aprovada. A tão polêmica reforma tributária. É. Na sexta-feira, após 30 anos de discussão, a reforma tributária simplificará a tributação sobre o consumo e provocará mudança na vida dos brasileiros na hora de comprar produtos e serviços. Sexta básica, remédios, combustíveis, serviços de internet em streaming, os produtos são diversos. Com uma longa lista de exceções de alíquotas especiais, o novo sistema tributário terá impactos variados conforme o setor da economia. Paralelamente, pela primeira vez na história, haverá medidas que garantam a progressividade na tributação de alguns tipos de patrimônio, como o de veículos e na transmissão de heranças. Ao longo do próximo ano, o Congresso terá de votar leis complementares para regulamentar a reforma tributária. Segundo o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, os projetos serão enviados nas primeiras semanas de 2024. 4. Também no próximo ano, o governo poderá dar início à reforma do imposto de renda com mudanças como taxação de dividendos, parcela de lucro das empresas distribuídas aos acionistas. Nesse caso, porém, as mudanças ocorrerão por meio de projeto de lei com o quórum menor da votação. Então, foi aprovada a reforma tributária e, é claro, tem muito ainda que se estudar para entender a reforma. Você entendeu alguma coisa sobre essa reforma? Essa reforma ficou uma coisa assim, complicadinha, sabe? O primeiro a leitura fica difícil. Exato. Eles querem abortar todos, abraçar o mundo e cada uma das coisas serem regulamentadas. Pois é. Mas a gente sabe que isso é difícil. Difícil mesmo. 7 horas e 25 minutos. Deixa eu mandar um alô, pessoal, aqui no Facebook do JP News MS. A Yara Brandão, bom dia. Graça que venha o verão. Ê, verãozão. Ô, Totó, só dá uma olhada aí para mim no termômetro agora. A gente sempre fala no início do jornal e acaba esquecendo no decorrer do jornal. 7 horas e 26 minutos. Por incrível que pareça, a temperatura caiu, tá? Opa! 26 graus neste momento. É o ar-condicionado, certeza. Influenciando lá fora. É, ué. O ar-condicionado ligado. Esse termômetro está com um problema, porque o do aplicativo está marcando 30 graus agora. Agora, opa, que susto. Fui conferir aqui do Water Channel, sabe? Essa estação mais respeitada do mundo, realmente. 30 graus, hein? E conforme nós já falamos, ontem fez 41.9. E aquela sensação agradável de 48 graus aqui em Três Lagos, que foi a quarta cidade, pelos quatro dias consecutivos, a cidade mais quente do Mato Grosso do Sul. O Cléo Mariano também está por aqui, Sayuri Baez, a Célia Maria Gedalva, bom dia. O Cícero Flamenguista, o José Batista, o Irineu Martioli, a Maria Célia Medeiros e a Leila Silva também está nos acompanhando e mandando aquele salve, aquele bom dia especial. Hoje, Totó, segunda-feira, dia 18, certo? Certo? Certo. O senhor sabe véspera do que é? Hã? O senhor sabe a véspera? O dia 18 é véspera de um grande acontecimento. É, olha, show de bola. Fazia tempo aí, dois anos aí, sei. Eu confesso, conforme eu falo direto com o Fernando, eu confesso que eu estou naquela expectativa a mil. Porque uma coisa é você acompanhar, assistir. Ah, de verdade. Outra coisa é você estar no meio, vivendo isso aí. Do que eu estou falando? Essa ronda é minha. Isto. É amanhã. Começa o reality show promovido pelo grupo RCN, Honda Moto 3 e também outras parceiras para falar aí deste evento, deste reality, que já está tudo pronto. O pessoal está lá, inclusive. Já está lá? Já está lá. Opa! O Alfredo. Então vamos para lá, ao vivo, no estacionamento da Loja G. É lá onde será todo aí esse reality 24 horas. Alfredo, é com você. Olá, Israel e Antônio Luiz e a todos que nos acompanham. O tão aguardado, o maior reality show de toda a região. Chegou e nada melhor para falar do que ele, o Fernando, que conhece bem. Fernandão, bom dia. Bom dia. Fala para a gente aí desse reality que estreia amanhã com tudo. Pessoal doido para competir aí, cada um aí com garra, superando esse calor aí. E é claro, doido para pegar a motinha e levar embora. Bom dia, Alfredo. Bom dia para você. Bom dia, Israel. Antônio Luiz, bom dia para a nossa audiência. Pois é, a estrutura já começa a ser montada aqui no estacionamento da Loja G. Uma grande estrutura está sendo montada. Nesse momento, Alfredo, os fornecedores estão chegando e trazendo já toda a estrutura para ser montada aqui na Loja G. Vale lembrar que esse ano nós vamos transmitir, como nas edições anteriores, através da TVCHD canal 13.1, através das nossas redes sociais, portal RCN67, também fazendo a cobertura 24 horas em tempo real aqui do nosso reality. Os comunicadores aqui do grupo RCN vão passando aqui pelo estacionamento da Loja G e contando todos os detalhes para você. Vale lembrar, meu querido Alfredo, não dá mais tempo de concorrer. Nós, durante meses e meses, alertamos a nossa audiência para comprar nas empresas participantes, nas empresas parceiras do grupo RCN, para acreditar no comércio local e correr essa chance maravilhosa aí de concorrer a uma vaga. E aí, é você contra você. Então, várias pessoas participaram, centenas de pessoas participaram e aí o sorteio já aconteceu, 17 pessoas vão lutar por 15 vagas. É que amanhã, aqui, a partir da 1 da tarde, Alfredo, nós teremos ainda uma última dinâmica e dessas 17 pessoas, 15 sobem às motos. Aí, é cada um contra si mesmo. Porque é o seguinte, meu querido Alfredo, é lutar contra o sono, é lutar contra a fome, é lutar contra o cansaço, contra esse sol escaldante que faz aqui em Três Lagoas. E teremos temperaturas altíssimas nos próximos dias. Teremos ainda, Alfredo, as gincanas. Então, ao longo do evento, teremos várias gincanas onde a torcida, a família vai participar. E aí, por exemplo, meu caro Israel, teremos ali uma gincana onde vamos pedir fraldas geriátricas. Hipoteticamente falando, vamos pedir ali fraldas geriátricas a serem doadas ao lar dos idosos, Eurípides Barçanufo. Vamos supor, né? Aí, o que acontece? As torcidas vão trazer uma quantidade específica que nós divulgamos aqui durante a prova. Cada participante que conseguir essa quantidade X de fraldas geriátricas vão ganhar, por exemplo, uma pausa a mais, uma pausa bônus, ou alguma coisa ali para poder flexibilizar ao máximo possível a prova. Que começa amanhã, uma da tarde, com transmissão ao vivo pela TVCHD, canal 13.1. A equipe da Rádio Cultura vai estar aqui também, transmitindo todas as emoções ao longo da programação. E aí, não tem hora para acabar. O recorde foi 71, quase 72 horas, faltaram 20 minutos para 72 horas. Vamos ver, se solão deixar, vamos chegar e vamos passar essas 72 horas. É, para quem gosta de ficar na torcida e expectativa, porque é claro, tem aqueles que torcem a favor e tem os que torcem contra, né? Torce aí, pessoal, dá aquela desequilibradinha, dá aquela pescada. E vai ter, é claro, os que vão torcer contra, porque vai ter familiares que vai estar torcendo para o que estão aqui ganhar. Então, vai ser um jogo aí de torcidas também, onde a família vai estar participando e os amigos. E estaremos por aqui, Israel. O senhor também está escalado para vir para cá, junto com o Antônio Luiz, para poder participar. E, é claro, registrar e também animar o pessoal, porque vai ter aí os que vão estar quase pescando, os que vão estar cantando música de Ninara e os que vão estar cantando axé para animar, né? Pois é, meu querido Alfredo. À noite, aliás, muitas famílias vêm para cá, trazem som. Hoje em dia está na moda, né? O somzinho que já tem a bateria ali, outros vêm para tocar pagode, para manter a turma acordada. E o que é interessante, Alfredo, é o seguinte. Chega um momento em que só tem três, quatro competidores, e aí os competidores que já desceram voltam para torcer. Pessoas que nem conhecem nenhum dos competidores, vêm para cá também, escolhem alguém para torcer. Então, resumindo, vira um grande evento no fim de ano do Três Lagoenses, o nosso reality show, essa ronda é minha. Então, Fernando, e aqui onde está sendo montada a estrutura, não é só o reality. Vai ter outras atrações aqui, que o pessoal que vai estar passando por aqui para torcer, ou simplesmente para assistir e para participar. É claro que vai ter aquele pessoal que vai vir aqui para dar o oizinho. Oi, mãe, estou na TVC, também vai poder participar. É isso aí, teremos a nossa estrutura montada aqui, e aqui também duplas artistas da nossa cidade. Vamos passar por aqui também para dar uma palinha, para dar uma canja aqui no nosso reality show, essa ronda é minha, animais, participantes, e também fazer um som para a turminha aqui. Resumindo, o evento começa amanhã, à uma da tarde. Não se cobra nada, é de graça, aqui no estacionamento da Lojas G. Se o Max Silva tiver condições de mostrar aqui a rua. Então, você vai estar passando por aqui, você vai estar passando pela nossa região aqui, e aí você vai dar de cara com o nosso reality show, essa ronda é minha. Então, passou aqui pela avenida, de repente vem fazer suas comprinhas, né? Então, você vai passar por aqui, já chega chegando, não tem porta, não tem portaria, não tem nada, é só chegar e entrar aqui no estacionamento da Lojas G. Nossa turma vai estar por aqui, se você quiser conhecer pessoalmente o Zé Espíndola, o Alfredo Neto, a Mari Verdão, o Totó, conhecer toda a nossa turminha, fique à vontade, porque estaremos aqui transmitindo todas as emoções do reality show, essa ronda é minha. E, logicamente, não sabemos ainda o nome, mas um desses 17 vai levar para casa uma moto Honda de 160 cilindradas maravilhosa, vão estar sentados todos em cima de uma bis, mais, vão levar para casa uma moto de 160 e ronda, meu querido Alfredo. Você que é piloteiro, você que pilota moto, ronda é ronda, não tem nem comparação, né? Ronda é ronda e vou falar uma coisa, está no mercado há vários anos, tem qualidade, tem valor de revenda e baixa manutenção. Então, para você que quer ter uma moto e para não ter dor de cabeça, você já vai sair com uma aqui, é claro, aqueles que vão participar. Para você que está querendo adquirir uma, você pode vir aqui para conferir, porque são motos novas que estão à exposição aqui na competição, e também aí para sanar a sua dúvida, os colaboradores da Honda que vão estar passando por aqui. É isso aí, pessoal, da Honda Moto 3 vai estar por aqui, vão estar com certeza full time aqui, o tempo todo, aqui no reality show, essa ronda é minha. Eu já aproveito para abraçar o Wagner e toda a equipe comercial, toda a equipe de vendas da Honda Moto 3, a Emily também, mais um ano, essa parceria especial com o Grupo RCN, a gente agradece esse carinho, essa parceria, essa confiança no Grupo RCN. Então, se você ficou interessado ou interessada, está na hora de trocar a moto, está na hora de adquirir a sua moto, de adquirir o seu consórcio, pode passar por aqui também, no estacionamento da Lojas G. Há quem eu abraço também o Francis, gerente aqui da Lojas G, com uma equipe incrível, um atendimento especial aqui na Lojas G. Então, você vem para cá, de repente ficou cansado aqui, entra na Lojas G, toma ali uma água, já compra um produto ali, fim de ano, de repente presente a alguém, então já aproveita aqui e fazer um bom negócio na Lojas G. Opa, beleza então, Israel, você está escalado, eu também estou e estaremos aqui, é claro, prestigiando, porque, é claro, eu participei no último, antes de se encerrar por conta da pandemia, e vou falar a verdade, é um show, porque aqui você vê de tudo, na torcida, o pessoal que faz de tudo para se concentrar aí quem está competindo, e simplesmente os artistas, aqueles desconhecidos que passam para dar na canjinha, que é cada pérola, Israel, com você. Deixa eu aproveitar, Alfredo, aproveitar que você está aí com o Fernando aí, duas perguntas para o Fernando, uma é a questão da segurança, né, com os participantes, bom dia, meu amigo Fernando Moraes, deixa o Fernando colocar isso, colocou o fonezinho, agora você está me ouvindo, aproveitar a sua participação, para fazer as duas perguntas, uma é a questão da segurança, nós estamos vivendo uma onda de calor, e ela vai se estender para a semana, e é claro que nós do grupo RCN, também tivemos essa preocupação. E a outra, Fernando, é, eu gosto de reality, como eu faço para acompanhar 24 horas aí esse reality? Muito bem, meu caro Israel Espíndola, respondendo as suas perguntas, a primeira é a seguinte, na questão da segurança, né, nós teremos aqui uma equipe de enfermeiros, de paramédicos, que vão estar por aqui, então, durante todo o evento, esses paramédicos, Alfredo, Israel, Totó, eles estarão por aqui, dando acompanhamento médico, então, é, quanto, a partir do momento que a prova vai chegando ao fim, esse acompanhamento vai ficando mais próximo ainda, então, todos os participantes serão assistidos para uma UTI móvel que vai estar com a gente aqui no evento, então, nós já pensamos nisso. A questão da hidratação, esse ano, ao invés da gente dificultar, como nos anos anteriores, a gente vai flexibilizar, ou seja, meu caro Israel, o que nós queremos é que cada um, que não está, assim, não aguentou, desista, né, então, não vai ser com questão da água que vão desistir, não vai ser com questão do banheiro que vão desistir, vão desistir por quê? Chegou ao limite físico e psicológico, aí, logicamente, não dá. Aí, é ir para casa, tirar aquele cochilo, bater aquela marmita e se hidratar bastante, né? Agora, nós teremos a questão da hidratação, vai ser cuidado de perto, a questão do aparato médico também vai ser cuidado de perto. E sobre como acompanhar, meu caro Israel Espíndola, aqui nesses pay per view, não, por aí, dessas grandes emissoras aí, que você tem que pagar para assistir. Aqui não, você vai acompanhar 24 horas de graça, de graça, pelo portal rcn67.com.br e durante toda a programação da TVC, exceto durante o horário do RCN Notícias, durante o horário ali do TVC Agora, durante o horário do programa CBN Campo Grande, que é retransmitido pela nossa rádio CBN, na capital do estado. O restante da programação, você vai acompanhar aqui, ao vivo, na sua televisão, na poltrona da sua casa, no seu sofazão, sem sair de casa, sem precisar trocar de canal, você vai acompanhar o nosso reality. E se você, de repente, tem algum familiar participando aqui do nosso evento, você pode acompanhar também, durante o TVC Agora, durante o RCN Notícias, através dos links da nossa programação, em 24 horas, através do portal rcn67.com.br. Amanhã, meu caro Israel, você passa a bola pra gente, a gente começa, a partir da 1 da tarde, o reality show, aqui, direto da Lojas de... Aquele abraço aí. Muito bem. Então, o start oficial do reality show, essa ronda é minha. 7 horas 40 minutos, 7h39 ainda, faltando alguns segundos para 7h40. Rápido intervalo, organizar a casa, e eu volto já. Apoio Hospital Auxiliadora, 104 anos de cuidado com a vida. Cicobi Metalcred, a cooperativa financeira que cresce junto com você. Estoque materiais de construção, na Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565. Três Lagoas Solar, referência em instalação de placas solares. Formline, móveis planejados, sob medida pra você. E da Terra, sua imobiliária em Três Lagoas. RCN Notícias. Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na estoque, você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas. Estoque materiais de construção, Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565. Fone 3522-0454. Venha construir com a gente! Conheça o loteamento Jardim dos IP5. O loteamento possui infraestrutura completa, com asfalto, esgoto e iluminação em LED. Parcelas a partir de 540 reais e lotes a partir de 360 metros quadrados. Com acesso ao futuro contorno rodoviário. Realização da Terra Imóveis. Quer saber mais? Ligue para 67998740029. Esta é mais uma sessão da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Tem muita coisa em debate por aqui. Fiscalizações, apresentação de projetos de lei e tudo que vai para a votação, a gente acompanha ali naquele telão de forma totalmente transparente. E você sabe, o que acontece aqui reflete aí fora na vida de cada cidadão. Desde grandes projetos de infraestrutura, como as novas rodovias e a rota bioceânica, que impactam toda a logística e desenvolvimento do nosso Estado. A atenção com o meio ambiente e a proteção dos recursos naturais. A evolução dos serviços públicos, como a educação, saúde, segurança e lazer. Passando pela luta das coletividades até a conquista de direitos individuais. A Assembleia está com as portas abertas, mas você pode acompanhar tudo pela sua casa, pelas plataformas e redes sociais. Está esperando o quê? Moderna. Próxima. Nossa. Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Estado do Pantanal. Com infraestrutura moderna e profissionais comprometidos, o Hospital Cacemes de Três Lagoas oferece atendimento especializado, exames laboratoriais, diagnóstico por imagem, centro cirúrgico com capacidade para realizar cirurgias de alta complexidade, UTI adulto e neonatal, além de atendimento 24 horas para a população em seu pronto atendimento. Ficamos localizados na rua Bruno Garcia, dois mil trezentos e trinta, no Jardim Primaveril. Mais informações pelo três nove dezenove onze zero zero. RCN Notícias. Agora são sete horas e quarenta e três minutos, você está acompanhando o RCN Notícias, tem uma notícia aqui especial para você, que é sobre a Formline. A Formline está há trinta anos fabricando móveis e renovando aí todos os dias o compromisso em produzir da melhor forma possível o que há de mais belo e atual no mercado de móveis planejados. A Formline conta com uma equipe apaixonada por criar os melhores móveis com dedicação ao prazo de entrega, design e tudo isso resulta em ambientes fascinantes. Formline, móveis planejados, sob medida, especialmente para você. Israel. Muito bem, Antônio e Luiz, vamos agora até Campo Grande, nos estúdios da CBN Campo Grande, emissora que compõe o grupo RCN, com o Matheus Adriano, que traz a informação sobre a lei do Pantanal. Bom dia, Matheus. É isso aí, Israel. Bom dia, bom dia a toda a nossa audiência. A lei do Pantanal, que já foi aprovada em primeira e segunda discussão na Assembleia Legislativa, deve ser sancionada hoje em um evento que acontece no Bioparque Pantanal. O governador Eduardo Riedel estará acompanhado do Wellington Dias, que é ministro do Desenvolvimento Social, da Simone Teved, que é ministra do Planejamento e Orçamento, e da ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. Primeiro, às 10 horas da manhã, haverá uma cerimônia de apresentação e assinatura de programas na área social. Depois, às 11 horas, começa o ato de sanção da lei. A lei do Pantanal é de autoria do governo do Estado e trata da conservação, proteção, restauração e exploração ecologicamente sustentável da área de uso restrito da planície pantaneira. Também será criado o Fundo Clima Pantanal, um mecanismo para a criação de programas de pagamento por serviços ambientais prestados na área pantaneira. A nossa equipe de reportagem estará presente no evento e nós vamos trazer todos os detalhes desse evento, essa cerimônia de sanção da lei do Pantanal, que é uma lei muito importante, que visa a proteção do bioma, que é muito importante aqui para a gente, no Mato Grosso do Sul, e também para todo o Brasil. Israel? Obrigado, Matheus, pela sua participação, trazendo aí essa informação importante para o nosso bioma do Pantanal. Isso aqui, a maior parte dele está no Mato Grosso do Sul. Uma ótima semana, meu amigo, e bom trabalho. Gente, a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo aponta que em 2024 a geração de emprego tende a ser um pouco mais equilibrada porque a flexibilização de políticas monetárias com o corte da taxa básica de juros, o Selic, é um dos fenômenos ainda muito recente em 2023. A expectativa é chegar até o final do ano que vem com a taxa básica de juros de um dígito, em torno de 9% a 9,5%. Essa é uma aposta para 2024. A queda dos juros tende a ajudar os setores que estão mal ao longo de 2023 e que dependem mais de crédito. E isso vai se refletir nos números de empregabilidade no comércio. Atualmente, o emprego está crescendo mais em atividades essenciais do varejo, como supermercados e hipermercados. Em 2023, os segmentos essenciais estão bem melhores do que nos não essenciais. Mas no ano que vem, essa composição do crescimento tende a ser diferente no caso do comércio e dos segmentos que tende a ter um crescimento mais equilibrado. No setor de serviços, incluindo turismo, a CNC estima a expansão em 2023 de 2,9% para serviços e de 7,4% para o turismo. Quando se olhar para 2024, os dois setores também devem crescer menor, menos, 2,7% para serviços e 2,1% para turismo. 7,47, eu vou ao vivo agora com o Alfredo, que está nas ruas, está na rua, ao vivo. Alfredo, a informação está contigo. É, Israel, tem que começar a semana com o pé direito e, é claro, final de ano, época de garantir a carteira assinada para começar ano novo com o emprego certo. Vamos com as vagas de emprego na Casa do Trabalhador nesta segunda-feira, onde tem 312 vagas disponíveis, entre elas, duas para agente de vendas de serviços, são duas vagas, duas para açougueiro, cinco vagas para auxiliar de jardinagem de conservação de vias permanente. Já houve uma mudança nesta área que antigamente tínhamos a disponibilidade de 14 vagas, são cinco hoje para auxiliar de jardinagem na conservação de vias permanentes. Oito vagas para auxiliar de linha de produção para consultor de vendas, quatro vagas, empacotador à mão, seis vagas, também estoquista, uma vaga para mecânico de manutenção de máquinas em geral, uma vaga para motorista carreteiro, 16 vagas, para motorista de caminhão, 20 vagas disponíveis, motorista de caminhão guindaste pesado, MUC, uma vaga, 10 vagas para oficial de serviços gerais na manutenção de edificações, para operador de caixa de supermercado, 22 vagas e para operador de empilhadeira, duas vagas, além de vagas para a construção civil, que tem 18 vagas para pedreiro e para servente de obras, 12 vagas disponíveis, além de 20 vagas na área de servente de reflorestamento, também disponível. Para o comércio, temos aí disponível 8 vagas para vendedor no comércio de mercadorias. Lembrando que a Casa do Trabalhador fica aberta das 7 às 17, não fecha para almoço, fica na rua Doutor Munir Tomé no centro de Três Lagoas e essas e as demais vagas estão disponíveis no site RCN67, aonde lá estão discriminados os setores e a quantidade de vagas disponíveis nessa segunda-feira. Israel. Obrigado pela sua participação, um ótimo dia de trabalho para você, a gente se vê às 11 horas logo mais no Pulseira de Prata. 7h49, Totó? Oi. Está me devendo um café, hein? Vamos lá, então. Então vamos, agora. Volto já. RCN Notícia Apoio Hospital Auxiliadora 104 anos de cuidado com a vida. Cicobi Metalcred, a cooperativa financeira que cresce junto com você. Estoque materiais de construção na Avenida Capitão Olímpio Mancini 3565. Três Lagoas Solar, referência em instalação de placas solares. Formline, móveis planejados sob medida para você. E da Terra, sua imobiliária em Três Lagoas. RCN Notícias Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde, o cartão auxiliadores do bem. Seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família. Ele conta com toda a estrutura do Hospital Auxiliadora, descontos em consultas médicas, exames de imagem, laboratório, procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações de enfermaria, UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família. Atendimento 24 horas todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo telefone 21 05 35 01 ou WhatsApp 21 05 35 00. Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na estoque, você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas. Estoque e materiais de construção Avenida Capitão Olinto Mancini 3565 Fone 3522 0454 Venha construir com a gente! Três Lagoas Solar Reduza sua conta de energia em até 90%. Linha completa de instalação solar residencial à pronta entrega. Parcele em até 84 vezes com carências de até 90 dias. Três Lagoas Solar gerando energia e economia para você. Solicite seu orçamento. Acesse trêslagoasolar.com.br ou pelo WhatsApp 998955576. São mais de 30 anos fabricando móveis e renovando todos os dias o compromisso em produzir da melhor forma possível o que há de mais belo e atual no mercado de móveis planejados. A Forme Line conta com uma equipe apaixonada por criar os melhores móveis com dedicação ao prazo de entrega, design e matéria-prima certificada no mercado. Resultam em ambientes fascinantes. Forme Line Móveis Planejados sob medida especialmente para você. Esta é mais uma sessão da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Tem muita coisa em debate por aqui. Fiscalizações, apresentação de projetos de lei e tudo que vai para votação a gente acompanha ali naquele telão de forma totalmente transparente. E você sabe o que acontece aqui reflete aí fora na vida de cada cidadão. Desde grandes projetos de infraestrutura como as novas rodovias e a rota bioceânica que impactam toda a logística e desenvolvimento do nosso Estado. A atenção com o meio ambiente e a proteção dos recursos naturais, a evolução dos serviços públicos como a educação, saúde, segurança e lazer, passando pela luta das coletividades até a conquista de direitos individuais. A Assembleia está com as portas abertas, mas você pode acompanhar tudo pela sua casa, pelas plataformas e redes sociais. Está esperando o que? Moderna. Próxima. Nossa. Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Estado do Pantanal. RCN Notícias. Sete horas e cinquenta e três minutos, vamos falar de aposentadoria. A idade mínima da aposentadoria vai aumentar mais uma vez no ano de dois mil e vinte e quatro. Desde dois mil e dezenove, quando foi aprovada a reforma da Previdência, as regras têm sofrido uma progressão de idade a cada ano. Confira na reportagem de Emerson Willian. A Euclenir trabalha desde os oito anos de idade. Já foi babá, empregada doméstica, auxiliar de linha de produção e auxiliar de serviços gerais. Nem sempre ela trabalhou de carteira assinada, mas quando soube dos benefícios, ela fez questão de ir atrás de seus direitos. e desde então não parou de contribuir com o INSS. Hoje, mesmo aposentada, ela ainda precisa ir atrás de outras fontes de renda para conseguir se manter. Às vezes as pessoas falam assim, mas você aposentou, você ganhou um salário mínimo, por que? Você não precisa fazer mais nada. Não, mas às vezes a gente faz sim. Você tem que trabalhar, porque às vezes não dá, porque a gente paga aluguel, aí já vem água, luz. Então, é pouco. Só que é um dinheiro que compensa a correr atrás, porque a gente trabalhou e é merecido, né? Porque quem trabalha tem seus direitos para receber esse salário. Euclenir deu entrada no processo de aposentadoria no ano de 2022, quando já estava valendo as regras da reforma da Previdência, sancionada em 2019 pelo então presidente Jair Bolsonaro. Ela se aposentou através da regra por idade, quando já tinha 61 anos. O processo foi feito todo online, mas foi longo e demorado, como ela conta. Eu já tinha mais ou menos uns 20 de contribuição. Então, as pessoas têm que contribuir para poder sair o mais rápido possível. Quando não contribui com esse benefício, é mais complicado ainda, sabe? Demora muito mais. porque a exigência dele é muito, assim, para as pessoas, sabe? Às vezes exige muita documentação e tem que estar certinha. O texto da reforma da Previdência prevê a progressão de idade e tempo de contribuição de acordo com os anos, até chegar à idade mínima de 62 anos para as mulheres em 2031 e 65 anos para os homens em 2027. Para o ano que vem, a idade mínima, que está atualmente em 58 anos para mulheres e 63 para homens, vai aumentar. As novas regras para a aposentadoria já irão começar a valer a partir do ano de 2024. A idade mínima para as mulheres será de 58 anos e seis meses para se aposentar. Já os homens será de 63 anos e seis meses de idade. A alteração também vale para a regra de pontos, como explica a gerente da agência do INSS em Três Lagoas, Rosane Ballerini. Somado ao tempo de serviço, tem que ter uma pontuação mínima. 101 pontos para o homem, não é 101 anos, né? É a somatória do tempo de contribuição mais a idade e para a mulher, 91 pontos. Quem deseja consultar se pode entrar com o pedido de aposentadoria, tem a opção de acessar o aplicativo do órgão como orienta a Rosane. Hoje a gente tem um aplicativo, inclusive nós fornecemos as senhas sem prévio agendamento, só comparecer na agência, no horário de atendimento, munido documento de identificação, nós tiramos uma senha inicial, a pessoa baixa o aplicativo no celular. Você até comentou, né? Às vezes a pessoa tem alguma dificuldade com tecnologia, mas sempre tem um filho, um neto, um amigo que pode fazer isso, então baixa o aplicativo, através do aplicativo ele consegue fazer a simulação do tempo de serviço. Aparece tudo, tá? Aparece inclusive a simulação da renda mensal. E se já tiver direito, ele pode fazer o requerimento pelo próprio aplicativo. A consulta também pode ser feita através da central telefônica 135, de segunda a sábado, entre seis da manhã e nove da noite, horário de Mato Grosso do Sul, onde será atendido por um representante do INSS. O calendário de pagamentos para o próximo ano já está disponível para quem recebe o benefício. A consulta pode ser feita pelo aplicativo, pela central 135 e pelo site meuinss.gov.br. A Secretaria Municipal do Governo e Políticas Públicas, o SEGOV, da Prefeitura de Terez Lagos, realiza hoje, 18 de dezembro, mais uma entrega de escrituras pelo Programa de Regularização Fundiária. O evento acontece na Praça Senador Ramos Tebbit às 19h, coincidindo aí com a abertura da Serenata de Natal, que é organizado pela Diretoria Municipal de Cultura. Nesta ocasião, 56 famílias terão os seus direitos assegurados por meio da entrega das tão aguardadas escrituras públicas. A iniciativa visa conferir com segurança jurídica aos ocupantes de imóveis em áreas urbanas, garantindo em pleno direito de propriedade. 7 horas e 59 minutos e assim eu me disperso do RCN Notícias. Logo mais às 11h, tem o TVC Agora na sua TVCHD. Tchau, até mais. RCN Notícias Apoio Hospital Auxiliadora 104 anos de cuidado com a vida Cicobi MetalCred A cooperativa financeira que cresce junto com você Estoque Materiais de Construção Na Avenida Capitão Olinto Mancini 3565 Três Lagoas Solar Referência em instalação de placas solares Formline Móveis planejados sob medida pra você E da Terra Sua imobiliária em Três Lagoas RCN Notícias